Tá vendo essa placa? Você já viu alguma dessas no seu bairro, indicando uma obra do governo do Estado ou da Prefeitura? Se você quiser saber mais sobre esse empreendimento público, pode acessar o módulo Cidadão do Geo Obras, Sistema de Controle do Tribunal de Contas do Estado. Criada há 10 anos, a ferramenta reúne informações sobre mais de 17 mil obras públicas espalhadas por Mato Grosso. Dá ao Cidadão, ao Tribunal de Contas e à própria Assembleia condições de verificar se o que está sendo medido, liquidado, pago, realmente corresponde àquele serviço que está sendo executado. Muitas vezes, o que está sendo pago pode estar além do que está sendo executado. Então, aí cabe cada um de nós exercer a nossa cidadania e buscar os responsáveis à explicação sobre isso. Além do site, o cidadão ainda pode acessar o Geo Obras pelo aplicativo do TCE, disponível para smartphones. O Banco de Dados do Sistema reúne 595 mil documentos que vão desde editais de licitação até os projetos básicos das obras, além de 375 mil fotos. O cadastro das obras públicas no Geo Obras é responsabilidade dos gestores municipais e estaduais. A partir do momento que uma pessoa sabe que ela pode ser controlada, ela, provavelmente, se ela tem alguma tendência de fazer algo errado, ela já pensa duas vezes com aquela sensação do sorria, você está sendo filmado. Então, ele sabe que aquilo que ele está fazendo vai estar à disposição, não só do tribunal, mas da Assembleia Legislativa, de toda a sociedade. Mesmo com a fiscalização rigorosa do órgão, por meio do sistema e dos auditores públicos, o representante do TCE, Mato Grosso, ressalta o papel do cidadão no sucesso da ferramenta. Quando um cidadão vem e identifica algo que está acontecendo e que isso, segundo ele, estaria de maneira equivocada, ele a apresenta para o tribunal e o tribunal vai destacar uma equipe de fiscalização para apurar os fatos denunciados. Sempre, claro, respeitando o direito à ampla defesa, ao contraditório, aos esclarecimentos dos gestores, que, por vezes, podem estar agindo, sim, de maneira correta. Na maioria das vezes, estão agindo de maneira correta.